Para mim, as principais coisas para você lacrar na balada são make, acessórios e um bom sapato. Look é importante, mas para mim o que faz mesmo a diferença são esses três itens. Mas a gente está aqui para falar de sapato, então hoje vamos aos nossos achados do poder. Eu tenho que confessar uma coisa aqui para vocês. 80% dos meus saltos são finos. Eles são classudos? Sim. Porque eles são chiques? Também. Mas na minha opinião, eles são extremamente femininos e são a minha preferência mesmo. Então, seguindo essa linha Femme Fatale, eu escolhi esse vermelho salto finíssimo da Zats e acabamento em verniz. Aí você pode colocar com um vestido preto básico, simples, porque o toque Femme Fatale final vai ficar mesmo por conta da sandália. Essa aqui eu estou viciada nela, não tiro dos pés. Primeiro porque eu adoro comar a calça e segundo porque eu estou viciada na cor vinho. Ela é da BBC e eu arrematei na Esposentos por um preço muito bom. De verdade, gente. Eu gosto de usar ela com um look mais rockzinho, sabe? Tipo, blusinha destruída, shortinho jeans ou então sainha preta. E a última de hoje é mais uma da Zats, que está com a coleção toda, toda linda. E eu acho que ela cai muito bem com um look mais chiquezinho, sabe? Tipo um macaquito de manga comprida, sabe? Que está em alta. Acho que fica massa. E essas foram as nossas apostas de hoje para fazer toda a diferença na sua próxima saída. Gostaram? Então clica aqui no joinha e mais dicas também tem lá no nosso blog. Vai aparecer o endereço aqui, ó. É isso, gente. Quinta-feira que vem eu volto com mais sapatos e mais dicas para dividir com vocês. Até lá!